Pontal em Foco. Informações em tempo real. Hoje a minha esposa veio do hospital e trouxe o feto com ela e eu fiquei constrangido com aquilo. E queria ver o que eu fazia, que situação que eu poderia estar enterrando ele. Aí eu fui lá no cemitério, conversei com um rapaz que estava uma porcaria, ele falou pra mim que não poderia estar enterrando lá. Então, eu tinha que estar procurando os órgãos competentes para estar fazendo isso. Aí foi onde eu entrei em contato com a menina da pastoral da criança e elas vieram e falaram pra mim que era pra me procurar saber como é que eu poderia fazer isso através das assistentes sociais. A gente buscou um assistente social e foi onde que já orientavam a gente a levar a porra pro laboratório. E a gente levou as meninas do hospital São José, veio aqui e pegou o neném e levou pro laboratório. Ele estava aqui em cima da minha estante, na vaselinha de paçoquinha, dessas grandes. E eu já estava meio constrangido de estar vendo ele aqui, porque é chato a gente ficar vendo o filho da gente naquela situação. Aí eu ainda indaguei a conversa dela, quando elas vieram buscar, que eu queria sepultar a criança. Ela falou que não tinha jeito, que não dava nas medidas, que parece que tem que ter equivalente a meio quilo e uma medida, pra estar fazendo isso. Pra mim, estar sepultando ele. Daí eles levaram ele pro laboratório e disse que iam fazer análise pra ver qual foi a causa morte da criança. E sumiu. Eu não sei te falar mais. A gente não fica sabendo daqui a 30 dias só o que ele falar pra gente. Que vai estar logo. Pontal em Foco. Informações em tempo real.